Essa Ladeira Seguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha E pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na barrilha E pra falar do mundo fala uma besteira Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá Na ilha do medo, que nem lá Na ilha do frade, que nem lá Na ilha de maré, que nem lá Salina das margaridas Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha E pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na barrilha E pra falar do mundo fala uma besteira Formenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá Na ilha do medo, que nem lá Na ilha do frade, que nem lá Na ilha de maré, que nem lá Salina das margaridas Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa é a ladeira da preguiça Ela é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Tchau 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 Tchau